E a Secretaria da Agricultura Familiar participou na última sexta-feira da plenária do Conselho Territorial da Chapada das Mangabeiras, onde foram empossados os novos conselheiros e a nova diretoria. Na ocasião, também houve a entrega simbólica de 20 toneladas de semente de feijão e milho aos agricultores familiares dos 24 municípios do território. A solenidade aconteceu na Câmara de Vereadores do município de Bom Jesus. O Conselho Territorial impulsou os 102 novos conselheiros, que são representantes do poder público, da sociedade civil e da iniciativa privada, escolhidos pelos 24 municípios. Também foi feita a entrega de sementes, que vão ser distribuídas para a agricultura familiar. 20 toneladas ao todo e o processo de entrega vai ser organizado pelos agentes territoriais em parceria com a SADA e a Prefeitura dos municípios. Então, vamos lá. Obrigado.